MÚSICA 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 Agora Nós estamos conversando com o pastor aquí aos expectores aos ocultos e está fucking вот aqui que foi foi uma luta né para toda Igreja aquí né mesmo tivemos muitas lutas com 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 outras outras Pessoas na verdade e Pastor conte aí como foi a vitória pastor resumindo aí como foi a vitória pastor é a vitória justamente está baseada naquilo que nós assistimos hoje pela manhã é a vitória foi através do sangue de Jesus porque se não fosse assim nós não estaríamos mais aqui mas grandes foram os levantes grandes foram as lutas mas eu não não se compara com as vitórias que o Senhor já nos deu não se compara com aquilo que o Senhor ainda tem para nos dar então nós já tomamos posse deste lugar em nome do Senhor Jesus e o que nós temos é continuar continuar a missão até Jesus voltar e nós estamos já em clima do centenário o centenário das Assembleias de Deus que temos a honra em fazermos parte da geração do centenário não corta aí, não corta aí agora galera nós só vamos parar um pequeno pastor, sabe que a Assembleia de Deus aqui tem um momento de trabalho na verdade oito trabalhos em Oren na verdade tempo central muito bonito igrejas muito lindas muito bonitas mesmo pastor, agora a gente chega no nosso quadro mais importante do nosso programa o momento do centenário olha aí vou falar em centenário galera o momento do centenário eu queria saber como é que está a Assembleia de Deus em Oren tem a igreja mãe também como é que está a Assembleia de Deus em Oren no centenário como é que está a preparação como é que está o jovem a gente vê que o pastor gosta todo mundo falando centenário, centenário filma a camisa do centenário é uma camisa bonita do centenário é isso aí é isso aí, é o centenário pastor, como é que está a preparação dele para o centenário jovem como é que acaba o microfone é todo seu só não pode levar para casa muito bem estamos todos mobilizados todos mobilizados para este grande evento que vai estar acontecendo no dia 23, 27 e 28 juros em 2019 já estamos bem próximos todos mobilizados para levar 3 tônios com 3 caravans é a carne aqui com ouro caripôna 5 reais de quilo final pode vir pegar sua carne aqui 5 reais de quilo 5 reais de quilo 5 reais de quilo final para o tempo estar aí para terminar, terminar para terminar pastor César qual foi o completo? pastor César, Alberto Melo Rodrigues pastor César, qual é o seu endereço? endereço? eu sou em Rio de Belém ali em Sobrae na Avenida Maranho e Mamoré 149 Sobrae as pessoas encontram o telefone 8146-3300 8146-3300 8146-3300 pastor, muito obrigado pela sua participação muito obrigado e é isso aí galera nós estamos marchando rumo ao centenário acabamos de ter nesse final de semana vários tutos em praças públicas aqui em Orem nas vilas e é isso aí fica o palco de céu meus queridos beijo tchau